Gente, tá rolando aí um vídeo meu e de Taciso Sack Show que viralizou na internet, no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube da música Volte Amor, do compositor Valdomio Então, a gente vai repetir essa performance Taciso Sack Show, joga baixinho Me dá o tom, vem Você que tá em casa, você que tá tomando uma, levando do sofá Que esse é o momento, o vídeo é o que viralizou o Brasil e no mundo Chora, meu Sack, Saffone, vai! Aô! Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu nem estou sozinho, preciso de você Olha, meu bem, como eu te quero, eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance, que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Lembrar, lembrar Meu coração sai, esse é o momento Você de casa E sai em pedaços Canta! Solte amor Eu não mereço esse castigo A soja até brinca comigo Mas não me deixa Nessa solidão doidinho Doidinho Solte amor Eu sinto falta Dos seus beijos Assim mataram meu desejo Tirar o palco é seu Chora, meu Sack, Saffone Vem lá Aô Lagoa dos garra Olha, me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Chama Oh, como você pode me dar o seu amor Olha, ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Lembrar, lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Canta comigo, Brasil Solte amor Eu não mereço esse castigo Mas só de até brincar comigo Mas não me deixa Nessa solidão Doidinho 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 Solte amor Ei, laroa Assim mataram meu desejo Tiraram essa dor De dentro do meu coração O brabo tem nome Ei Ei Salma de palmas Tassiz 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 O Sack Show Você de casa Tassiz 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 Tassiz